Boa noite. Agora direto com a matéria dizer que hoje estava marcado o julgamento do caso Aniele. Teve uma testemunha que chegou a ser detida pela polícia. Acompanhe. Rota da Notícia. Rota da Notícia. Estou de volta e nós estamos ao vivo aqui no Fórum Criminal da Capital para conversar com a síndica que é a mãe da Aniele e o Dr. Bruno Ricardo que é advogado, assistente de acusação, que vai acompanhar o caso, o júri que iria acontecer na mãe de hoje. Mas, infelizmente, a pedido da defesa do suspeito, o júri acabou sendo adiado. E eu estou aqui com a mãe da Aniele e síndica, que a gente sabe que nós fomos um dos primeiros a estar lá com você, acompanhar este caso e ficamos até o segundo da notícia fatiga, infelizmente. Mas que agonia é essa, síndica? Como é que está o coração depois de ver mais uma vez o júri adiado? Muito triste a situação, né? Sentimento de revolta, pedindo justiça, que a verdade venha a aparecer porque Deus tem sido a nossa força, o nosso alívio todos os dias. Não é fácil perder uma filha. Aniele era uma menina doce, meiga, não merecia. Foi o sangue do inocente que foi derramado. E eu quero justiça. Eu quero pedir justiça e que o senhor faça justiça, porque ele é juiz, ele é justiça e que a causa seja resolvida. Ô, Cíntia, qual é o texto desses mais de um ano e dois meses, né, dessa falta da Aniele e ao mesmo tempo desse sentimento de injustiça, né? Isso, cada dia é uma dor, cada dia. Nessa semana eu não dormi direito, eu fiquei ansiosa com tudo que iria acontecer. Esperando o final de tudo, porque cada dia é um tormento a mais. É como, eu tô aqui hoje como se eu estivesse enterrando a minha filha, vivendo aquele momento, né? Foi eu que passei a madrugada vendo tudo na minha mente, quando ela tava desaparecida, quando eu tava sem comer, quando a gente tava em uma mata procurando ela, entendeu? E só Deus, só Deus na causa, tendo que tomar remédio, que ele pague pelo que ele fez com a minha filha e quem tiver envolvido também, que o oculto venha a ser revelado. Você acredita que há mais alguém nessa história toda? Porque ficou algo assim vazio do ar, né, Cíntia? Mas assim, no contexto mesmo, que dói mesmo, é a perca da vida da Aniele, numa história dessa tão, assim, digamos, horrenda. É, sim, minha filha não volta mais e várias vezes eu já tive sonhos onde tinham outras pessoas e eu não sei o que Deus queria me mostrar, só quem sabe é Ele, entendeu? O tempo é dEle, mas que seja revelado tudo, que apareça toda a verdade, hein? Eu tô aqui e Deus sabe como é que eu tô. Ele tem sido meu alívio, meu sustento, meu conforto todos os dias da minha mãe, dos meus filhos. E não é fácil, não é fácil o que a gente tá me passando, não é fácil. Esse júri hoje ser adiado pra mim foi uma surpresa, eu não esperava por isso, entendeu? Eu tô aqui com o doutor Bruno Mercado, que é advogado assistente de acusação, que está acompanhando esse caso através do gabinete social, né, escritório social, que atende casos como este. Doutor Bruno, o que que o senhor, como advogado assistente de acusação, tem a falar sobre o adiamento do júri. O que é que houve, o que é que a defesa protocolou e justificou nesse sentido? A defesa justificou que todos os advogados estavam com doente, com suspeita de covid, e com isso realmente não teria como ser realizado essa audiência no dia de hoje. Inclusive nenhum deles se fez presente. Bruno, diante de tudo que o senhor tem acompanhado, alguma dúvida na participação do principal suspeito neste caso? E já tem, assim, noções, informações de que possa ter outras pessoas envolvidas neste caso? Eu preferia não entrar em detalhes fundos sobre o caso, mas existem, sim, elementos que mostram que não está tudo à mostra. Ainda tem coisas que poderiam ser reveladas, mas eu gostaria de não insistir, não ir muito a fundo nesse caso. Foi imagem de Elimento Lins, repórter Rubens Júnior, do Fórum Criminal, para a TV Napuã, a TV Queixo de Faça. Olha, desde que vi esse caso pela primeira vez, eu confesso a vocês, dentro de mim, ainda existe uma inquietude em relação a esse caso. É como se tivesse algo no ar que ainda não foi esclarecido. Esse caso, o caso da Mananielle, que foi encontrado ali, próximo ao Pão de Açúcar, né? Uma cena muito estranha, algo muito estranho nesse caso ainda.